Com gritos de Deus é grande, os egípcios celebram infusivamente o fim da Era Mubarak. Na Praça Tahir, no resto do Egito e em todos os pontos do mundo onde se encontra um cidadão egípcio, assistiu-se à mesma explosão de alegria. Depois de três semanas de contestação, muitos manifestantes hesitaram em levantar acampamento e voltar para casa, acabando por ficar despertos para a festa imensa que dominou a noite no Cairo. A grande maioria dos manifestantes não tem vínculos com qualquer organização política e no meio da multidão podiam ver-se também soldados que partilhavam o momento de vitória com o resto da população, todas as classes sociais confundidas num único povo. No local, o correspondente da Euronews, Mohamed El-Ami, sublinhava que o regime caiu como era o desejo de milhares de manifestantes. Milhares de pessoas juntaram-se para comemorar uma noite memorável. Um pouco por toda a praça podiam ver-se cartazes com a inscrição Orgulho em Ser Egípcio. Um pouco por toda a praça podiam ver-se cartazes com a inscrição Orgulho em Sergulho 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 em Sergulho.